Música Minha fé não está afirmada Nas coisas que pode nos fazer Pelo ar de mim, achado pra pelo que é Ele é Deus e não tem Só a gente dele, mas ninguém A Deus seja o mundo Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se deixar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Segurado o fogo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não está afirmada Nas coisas que pode nos fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Pelo menos que...